Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente Isaltino, na verdade, pode não ser excesso oriços quando ficaram questões para responder. Posso dizer algumas. Casa Igreja Esqueiro não respondeu porque é que a casa continua fechada. Plano Municipal de Erradicação da Vespa Asiática não respondeu. Projetos que estão listados no Núcleo de Atendimento e Apoio ao Cidadão, nomeadamente o Projeto Jovem Autarca, não respondeu. Onde é que será o pavilhão da ADO? Não respondeu. Em relação aos ajustes diretos e aos concursos públicos, em relação às questões que respondeu, dizer que 89% dos concursos que correspondem num relatório a 11 milhões de euros e no outro a 16 milhões mais IVA em cada um dos casos, em 300 aquisições dá uma média muito superior ao valor que referiu. E, portanto, a média são à volta dos 10 mil euros por procedimento, se fossem todos iguais. Em relação ao edital da Câmara Municipal, não percebi bem se, em relação ao edital, se é o mesmo onde não estão lá previstos o regulamento de atribuição de apoios aos afetados pelas cheias. E só para terminar, em relação ao bairro dos navegadores, também em fevereiro ouvimos dizer que estavam prontinhos para lançar a empreitada. E depois as afirmações recentes dos PRR, que são constatáveis nas atas da Câmara e da Assembleia Municipal, e são declarações vossas do Executivo. Muito obrigada. Fala tão depressa que não percebi nada. Podemos entregar o requerimento então.